E aí clãs Jadok de novo, a gente está vindo com Bruxa de Blair, jogo de terror para PC, não sei se tem para outras plataformas, a gente coloca aí nos comentários na descrição do vídeo. A gente ganhou do nosso amigo e parceiro do clã, o Destino Inexorável, e vamos fazer a gameplay dele, eu já dei uma olhadinha para ver do que se trata, e é interessante, é interessante, vamos lá, novo jogo. Está aí o menininho e o homem entrando na floresta, muito bem, nossa gameplay, ela pula todas as animações aí, diálogos, está aí o nosso personagem principal e o cachorrinho dele, vamos pular isso aí. Muito bem, chegamos onde a gente tinha que chegar, a gente conversou com uma tal de Jess no telefone, não sei o que ela era da gente, mas ela estava um pouco preocupada com a nossa saúde. Muito bem, chegamos aqui na, não sei o nome disso, uma área aqui que tem vários carros da polícia, o cachorro Taquilate, o que você quer, filho? Tá bom, vamos interagir. Nossa missão é resgatar um guri, muito bem, nossa missão é resgatar o guri, e o que mais? E eu acho que é só, viu? Vamos procurar coisas por aqui, o jogo é muito simples, você tem que ir coletando, os itens ficam coletados na sua mochila. Na mochila tem o pôster do menino, foto do Peter e, o que é isso? Carteira de couro, pestisco, tá ótimo. O que temos aqui mais? Muitos documentos, uma xícara, um mapa. Tem um donut aqui com uma cara ótima, viu? Te fala, comeria fácil. O que mais temos aqui? Tem um desenho meio estranho, viu? Cachorro com consciência ambiental, e vamos lá. O jogo funciona assim, você vai cair numa área, vai coletar itens, e se você coletar os itens certos, você continua. E é isso. É um jogo de terror psicológico, então... Não é muita coisa terrível que vai aparecer, é só traumatizar um pouquinho. Sem mostrar muito. Vamos encontrar esse filho. Tá aí a intro. Eu gosto de jogo assim, que você faz parte da intro dele. Não tem muita história, você participa de todos os elementos, né? Tá aí o nome da Bruxa de Blair. Muito bem. A capa já tá triturando a árvore, né? Muito bem. O personagem corre, anda. Tem um inventário aqui. A gente tem um telefone celular. No momento a gente não consegue usar, vamos usar o walkie talk. É bonito, hein? É bem bonito a floresta. Enquanto tá claro, né? Tem as marcas. O nome do nosso cachorrinho é Bullet. Beleza. Vamos lá. O Bullet normalmente ele encontra as coisas. A gente chama ele. E ele ajuda a gente na saúde, na nossa saúde mental também. Vamos mandar ele procurar. Só vai atrás dele. Ele já achou alguma coisa. O que barulho é esse? O que barulho é esse? Manda ele procurar. Bom, vamos andando. Já que o Bullet não achou mais nada. É muito fácil se perder na floresta, viu? Extremamente fácil. Recebemos uma mensagem no celular. O Jazz mandou. Espero que esteja todo bem, me ligue. O celular é funcional. Ele tem jogos. Olha só que legal. Cobra Masters. Olha só que legal. Muito legal. Acho que o Bullet tá meio... Precisa de um estímulo. Você encaixa, né? Pode fazer um carinho no Bullet. Tá bem. Agora vai lá, Bullet. Vamos lá. É brincadeira, Bullet. Ah, tinha que clicar. O que tem ali? O que você encontrou? Me mandou... Bom, o cara. Deixa ele, Bullet. Agora não é a hora. Não. Chama o boné do menino. Chama o boné do menino. Agora vai, hein? Vamos mostrar o objeto com o boné. Vou farejá. Ei! Traga-me lá. Ellis, na base. Eu encontrei o boné do Peter. Muito bem. Muito bem. Vamos, vamos, vamos. Vamos entrar na mata fechada, vi? Vamos lá. Tá certo. Tá certo. Ele tá meio tonto, parece. Tem um corvo. É só ver se achamos alguma coisa. O cachorro sumiu, isso não é um bom sinal Nos corações começaram a bater mais depressa A coisa está piorando Vários barulhos de tiro, helicóptero Talvez ele tenha algum trauma Deu ruim Que nervoso É isso ai O cachorro voltou Deus consegue agachar Vamos lá Vamos nós passar no mato de novo Vamos atender o telefone Ei 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 Jess Está escurecendo Vai cachorrinho Vai cachorrinho A gente se tiver que voltar Não sei mais Vai cachorrinho Vai cachorrinho Vai cachorrinho Rolotando para atravessar Sai correndo Vai cachorrinho Ele achou Olha lá o acampamento É É um É um Mas é relativamente novo Provavelmente não é algo que um 9 anos O primeiro O primeiro Foi feito com uma câmera tech pics Lembro que na época Foi uma loucura Os caras Os caras fizeram Usaram duas câmeras E fizeram um baita de um filme de terror Bom Na minha opinião Gostei Está certo A gente teve uns flashbacks Tem sérios problemas de Sérios problemas psicológicos O cachorro está junto com a gente Para ajudar A gente a viver A gente teve um problema de relacionamento também Agora escureceu Está super tranquilo agora na floresta Já não é mais tão bonito Já não é mais tão bonito O que é isso? Vamos ver um símbolo A câmera voltou para o lugar Como acabou de terminar aqui? Vamos assistir Tem um tape dentro Podemos ver o que está dentro Muito bem O vídeo que a gente vai assistir Permite que a gente manipule a realidade Eita Onde a gente está? O cachorro descoçando O cachorro descoçando O cachorro descoçando Um pouquinho do lado da Um pouquinho do lado da Cabana Tem mais algumas coisas aqui Como Vamos abrir um Um bicho que caça Caçado Muito bem Vamos dar uma exploradinha A noite Para dar graça Tem que chamar o cachorro Para ficar sempre próximo da gente Para que a nossa saúde mental Não se desequilibre Vamos ver Teve uma mudança De cenário Beleza Deve ser coisa de jogo Achei uma parede aqui Com uns desenhos O que é isso? Parece antigo Vamos lá Achei Melhor não mexer mesmo Viu Voltamos na cabana Voltamos na cabana Só subimos 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 E descemos O cachorro achou sorvete Muito bom Vamos afagá-lo Porque ele foi um bom menino Eu estou muito feliz Não dá para ver nada De tão escuro que está Muito bem Ah, cachorro Não me assusta Bom Estamos aqui no acampamento Vou tentar usar a câmera A câmera na descrição fala Que a fita alterna a realidade Vamos assistir de novo Vamos assistir de novo Tem um bagulho de carrinho Sem a fita tocar Tem um bagulho de carrinho Sem a fita tocar Você consegue girar? Uh, 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 uh Parece que tem de cunha Não dá para o cachorro farejar É a nossa bolete É a nossa bolete Não, bolete esperando botar A lanterna Não Não dá para o cachorro Estou ligado Agora O Tioerife está preocupado com a gente Perdeu a gente no mato Eles não acharam nada E a gente achou um monte de coisa O que tem ali, cachorro? O que acontece, amigo? É melhor agora, jovem A lanterna não está funcionando bem Beleza, o que tem nessa árvore? Vamos ver Vai dar ruim Não era uma cara feia Eu não sei quanto tempo estou jogando, o gameplay vai ficar longa Quem chegou até aqui, parabéns Eu poderia seguir o cachorro ou entrar ali Você pode nos ouvir Saber que vamos ir ao norte-est Espera por nós É de aranha pra caramba Um cadeado Opa, abriu Deu certo meus textos Então Beleza O que temos aqui? Os quadros de força Um monte de coisas Um texto Um texto Um 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 Esse jogo é louco, hein Quem me deixar é doido, hein, Bullet? Nós estamos caminhando em torno, Bullet? O cachorro sumiu Bullet! Onde você está, amigo? O que é isso, gente? Vamos lá, garoto, não me faça te Bullet! Onde você está? Olha ele O que é isso, gente? A árvore está chacoalhando aí Espera, não é uma árvore Tá porra Vamos lá Eu não quero Uh! Fiquei perto do cachorro O que é isso aqui, gente? Uma fita azul Os perigos Os perigos Eu acho que eu não sei Mas eu vejo eles Eu vejo eles Quando eu levanto eles Eles me olham Eles me seguem A luz O que os mantém O que me mantém O que me mantém? Eu preciso manter a luz Muito bem Vou voltar a seguir o Bullet Depois desses momentos de tensão Vem, Bullet! Vem, Bullet! Ah, com certeza ele sabe, cara, o que foi isso? Esse aqui é um fogão? Noílo Parece familiar de alguma forma Deve ser de dar as fitas, né? Fica perto, Bullet! Minha nossa Nossa, tira as fitas Vamos trocar a fita? A pista a trilha de migalhas Vamos assistir Opa! A árvore A árvore Uff! Tenso, hein? A ponte está quebrada? Eu lembro que o guarda falou que veio aqui na ponte e não tinha encontrado nada Estão lá? Tu está lá? D*** 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 Bom, aparentemente o xerife... Ele está... Ele está no mesmo lugar que eu Ele está no mesmo lugar que eu Ah... Não gosta das luzes não, né, amiguinho? O fone está no máximo! O bicho tomou um desacerto nosso, hein? Uh! Recebendo um SMS Se mexer é sempre melhor de perto parado Aqueles que não se mexem tem 99% de chance de morrer Discordo, viu? A gente ficou bem paradinho ali O bicho... Quase... Só deu ruim pro bicho, na verdade E agora? O que fazer? Nós encontramos o xerife Ele estava no mesmo lugar que a gente Ué... O jeep restaurou? Não é só... Temo mais... O jeep restaurou e ficam com você Uma coisa... Aliás... Vamos ver... E aí... Vou ver... Achei... É... D*** Tá com a casa... Vam... Achei... Achei... Cri... Como é que a gente vai achar a chave? O cachorro está chorando, tadinho O que você achou aí? Fazer um carinho nele Muito bem Vamos ligar as luzes Descrição do fusível Mais uns documentos Você abriu a porta do carro, né, cara? De brincadeira, né? Ah, não tem bateria Eu deveria dar uma olhada abaixo Não tem bateria Vamos jogar fora esse negócio Farol esquerdo e farol direito Farol frontal É o 7 20 amperes Eu estou aqui mexendo o painel de fusível e eu não sei bem o que estou fazendo Farol frontal É o 9 Unidade que controla o rádio Modo de controle de instrumentos Farol frontal Noto Mas... Como? Muito bem A gente acendeu o farol E... Ele está de manhã agora Do lado de fora Olha A gente vai parar por aqui A gente já jogou bastante É uma loucura esse jogo Deu uns sustos bons A gente vai fazer até o final ele Mas vamos parando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Adore de nossos vídeos A gente joga muitos jogos indie aí E recomendações E é isso Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta da lenda Fica assim Até o próximo vídeo Viva Amizade